Foram 21 dias de funcionamento. Montado no forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, o Centro Aberto de Mídia recebeu jornalistas com ou sem credenciamento oficial da FIFA. Aqui, os repórteres tinham acesso à internet banda larga, cerca de 70 estações de trabalho, cabines de rádio e salão de convivência. Além disso, foram geradas 40 horas de imagens para emissoras de TV do mundo inteiro pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC. É muito agradável porque tem tudo para trabalhar bem, com as televisões que dão as entrevistas da presidente, dos ministros e com a internet que funciona super bem aqui, então é perfeito. Mais de 500 jornalistas de várias partes do mundo usaram a infraestrutura do Centro Aberto de Mídia. Para montar esse espaço, foram investidos 2 milhões e meio de reais. Desse total, um milhão veio do governo federal. Além da infraestrutura, o Centro Aberto de Mídia ofereceu aos jornalistas acesso facilitado às fontes, com entrevistas coletivas organizadas no local. Os profissionais de imprensa também tiveram a oportunidade de fazer visitas guiadas a pontos turísticos e estruturas públicas, onde puderam conhecer mais sobre os investimentos no Rio de Janeiro para receber os grandes eventos. A partir do centro, foram distribuídas fotos da cobertura da Copa das Confederações. E no espaço, ainda foram feitas exposições sobre a cultura do Catar, país que vai receber a Copa do Mundo em 2022. O centro também recebeu observadores da cidade-sede da Copa do Mundo que vieram conhecer a estrutura. É uma oportunidade de comunicação e é também uma oportunidade de negócios para as cidades-sedes e para os estados venderem seus atributos, que são atrativos para a imagem de país. Tudo chama muita atenção porque foi feito com muito profissionalismo e estou de parabéns. Toda essa equipe que produziu esse centro de mídia, esperamos reproduzir um lá em Brasília para a Copa de 2014, porque com certeza essa é a grande ferramenta que nós temos para potencializar todo o trabalho que está sendo feito à época da Copa do Mundo. É uma referência internacional, já foi elogiado pela mídia internacional. E o que nós estamos vendo aqui pessoalmente é realmente algo fantástico, um bom trabalho para bem receber aquele jornalista que vai nos divulgar mundo afora. Terminada a Copa das Confederações, chega a hora de planejar o centro aberto de mídia para o Mundial de 2014. O CAM serviu como um laboratório, um projeto piloto que nos permitiu testar se os serviços oferecidos aqui realmente correspondem às expectativas de quem está vindo de fora, cobrir um grande evento e mesmo a mídia nacional que está aqui no Rio e outros jornalistas que vêm de outras cidades vieram para a Copa das Confederações e virão na Copa do Mundo. Legenda Adriana Zanotto